Música Autoconhecimento é a chave para o desenvolvimento pessoal. A frase conhece-te a ti mesmo, ela é famosa e estava escrita no templo de Delfos. Depois que o filme Matrix tornou aquela ideia da filosofia, da busca pelo conhecimento, algo tão comum no nosso dia a dia, muitas pessoas passaram a se perguntar, o que é afinal se autoconhecer? Você que estuda, você que busca a qualificação, você que busca uma colocação no mercado de trabalho, se conhece? Você está fazendo o que para se descobrir? Hoje nós falamos em inteligência emocional e a inteligência emocional traz como características conhecer as próprias emoções, regular as suas próprias emoções, ser capaz de motivar a si mesmo, identificar emoções nos outros e lidar com as emoções nos relacionamentos. Observe que todas essas cinco características estão intimamente ligadas com o autoconhecimento. porque quem não se conhece não sabe o que sente e você não sabendo o que sente será incapaz de ter o que nós chamamos de autorregulação. Autorregulação é a capacidade de perceber que eu estou ficando chateado, que eu estou ficando com raiva e eu posso desacelerar um pouco. Nós já falamos aqui a importância da respiração, então um caminho para o autoconhecimento é a interiorização e a interiorização está intimamente ligada com a nossa respiração. Ao respirar, você relaxa. Treine isso diariamente. Aprenda a relaxar, aprenda a observar as suas emoções e assim você vai se autoconhecer e automaticamente vai se desenvolver muito mais. Pense nisso e pense agora.